O que é IOF? Se você está vendo este vídeo ou esbarrou por aqui ao pesquisar sobre IOF, é porque provavelmente foi tributado ou está prestes a esbarrar no imposto. Fica por aqui porque vou te explicar, tim-tim por tim-tim, o que é IOF, para que serve e quando pagamos este imposto. O IOF, da sigla Imposto sobre Operações Financeiras, é uma tributação federal paga por pessoas físicas e empresas também. A taxa é cobrada sobre algumas modalidades de operações financeiras com diferentes pesos de tributação que dependem do tipo de movimentação feita. Este imposto, que se traduz em arrecadação de dinheiro para o país, é de extrema importância. Como ele incide sobre determinados tipos de operações financeiras, funciona como uma espécie de termômetro capaz de mensurar a oferta e a demanda por crédito no Brasil. Agora vamos para a parte prática. Vamos entender quando você paga por este imposto. De forma geral, o IOF incide sobre operações de crédito, câmbio, seguro, títulos e valores mobiliários. Trocando miúdos, você vai ser tributado quando solicitar empréstimos, fizer um financiamento, utilizar o cheque especial, utilizar o cartão de crédito e não pagar a fatura em dia ou entrar em crédito rotativo. Ainda no assunto cartão de crédito, existe outro momento de cobrança do IOF. Você também vai pagar pelo imposto quando fizer compras no exterior, seja de forma presencial ou virtual. Recapitulando a última parte, no uso do cartão de crédito, você vai pagar IOF quando não quitar a fatura em dia ou quando fizer uma comprinha online ou presencial em outro país. Outras aplicações do IOF acontecem quando você adere a algum tipo de seguro de vida ou de bens ou resgata seus investimentos. Vale lembrar que para cada uma das operações que citamos aqui, incorre uma alíquota diferente de IOF, que fica a critério do governo federal e pode ser alterada até mesmo por meio de decretos. No momento, estamos da seguinte forma quando o assunto é alíquota. Anota aí. Para empréstimos consignados rotativo do cartão de crédito, cheque especial e financiamentos, a cobrança fixa é de 0,38% mais uma taxa diária, que varia para pessoa física e empresas. Para compras com cartão de crédito feitas no exterior ou virtualmente em lojas de outros países, a tributação é de 6,38%. Para seguros, a alíquota pode chegar a 25%. E para câmbio de moedas em espécie, 1,1% sobre o valor total. Quando o assunto são os investimentos, o imposto funciona da seguinte forma. Na renda fixa, que envolve aplicações como CDBs, letras de câmbio e título do tesouro, o imposto é cobrado se você resgatar o dinheiro antes de 30 dias de aplicação. E a cobrança é feita de forma regressiva sobre os rendimentos. Por exemplo, se você investir em um título de renda fixa e resgatar no dia seguinte, o IOF cobrado sobre os seus rendimentos será de 96%. Ou seja, quase todo o seu ganho. Conforme os dias passam, essa taxa vai caindo até chegar a zero depois de um mês. Para os fundos de investimentos, a regra é semelhante à aplicada na renda fixa, com tabela regressiva de tributação e isenção a partir do 30º dia. Algumas raras atividades financeiras, como financiamento de imóveis residenciais, empréstimos de moedas estrangeiras entre duas pessoas e investimentos no mercado de ações, não são tributadas pelo IOF. O IOF é um imposto super abrangente. E, no geral, a única forma de fugir dele é não realizar operações financeiras. O que é um pouco difícil, né? Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Genial e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto